Bonjour à tous, bienvenue, sejam bem-vindos à nossa aula de conversação com a ativadora Natalia, que vai entrar aqui daqui a alguns minutinhos, segundinhos, espero. Para você que está entrando aqui, assistindo a gravação, esta é uma aula de conversação e é uma oportunidade para você ouvir alguém que está aprendendo francês, assim como você, provavelmente, digo provavelmente, porque às vezes tem alguns professores de francês também que me acompanham, ou pessoas que ainda não começaram a aprender francês, mas gostariam dele. E o que acontece é que às vezes vocês não sabem como é possível sair falando francês, assim, desde o começo do aprendizado. E hoje eu trouxe uma pessoa incrível para falar sobre isso, que é a Natalia, que tem uma história incrível com o aprendizado francês, ela vai compartilhar aqui com vocês e vai ser uma oportunidade para você ouvir como é que uma ativadora se vira para falar francês. Cadê a Natalia? Ainda não vi a Natalia, estou servindo meu chá aqui, já vou apertar para ver se ela me chamou ou ainda não. Cadê a Natalia? Deixa eu perguntar aqui para a minha equipe, para o Insta dela, que eles acabaram não me passando. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte, vocês que estão aqui já conectados... Ah, Nati! Natalia apareceu. É você, né, Nati? Vou te chamar aqui. Não, são direct avec Nati. E se for você mesma, atenda, né? Para vocês que estão aqui, vão me contando aqui se vocês são ativadores. Olá, Natalia! Como é que você está? Olá! Olá, Liza! Tudo bem, você? Tudo bem! Antes da gente começar, Natalia, eu não sabia se você ia entrar ou não, mas que bom que você está aqui. Bem-vindo! Seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar esse convite. E eu vou explicar em português para a galera que está aqui o que a gente vai fazer, só para poder dar as orientações, fechar os comentários, etc. Então, pessoal, essa é uma aula de conversação com a Natalia, que é minha aluna do meu programa completo de francês ativo. A gente vai falar em francês. Eu vou pontuando de vez em quando algumas coisas que eu achar interessante em português para que vocês entendam, quem ainda não fala francês. Mas é uma grande oportunidade para que todo mundo ative seus ouvidos e aproveite a aula de conversação alheia, que no caso é a da Natalia, para aprender com a gente, com a Natalia, comigo, e acompanhar ao máximo essa conversa. No final da aula, eu abro para os comentários. Então, vocês também vão ter a oportunidade de comentar aqui. E dito tudo isso, vou fechar os comentários para que a gente foque aqui na nossa aula. Natalia, bem-vindo! Natalia, você é um país? Eu habito na Vila Nova de Gaia, Portugal. Sim. Mas você é brasileira? Sim, sim, eu sou brasileira. Eu habito aqui há dois anos, dois anos ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos, d'accord. Sim, eu tenho mais de dois anos. Sim, eu est arrivada aqui em novembro de 2018. Em novembro de 2018. D'accord, ok. Um pouco mais de dois anos, então. E porquê você é habitada em Portugal? Sim, eu e meu marido, nós queremos viver, habitar em outro país, estrangeiro, para conhecer a outra cultura, estudar. Sim, eu tenho uma família aqui. Você é de uma família? Sim, sim. E eu sou brasileira. Sim, então é mais fácil também. Então, sim, é mais fácil. E aqui para viajar, conhecer o outro país da Europa. É mais fácil também. E você habitou em uma pequena cidade ou em um local, realmente? Não, não. É uma cidade. É uma cidade. D'accord. É perto de Porto. Ah, perto de Porto. D'accord. Sim, sim. Essas de cidade são separadas por as flores de ouro. Sim, sim, as flores de ouro. D'accord. Eu fui à Porto há algumas anos. Eu acho que foi em 2017. Eu não me lembro exatamente. Eu acho que foi em 2017. E, então, é de l'autre côté do flore, do ouro. Ele tem também lugares onde você pode gostar do vinho. É daquela cidade que você habitou? Sim, sim, sim. D'accord. Como se chama a cidade? Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. D'accord. E você gosta muito de habitá-lo em Portugal? Sim. Sim, eu moro aqui há um ano, porque a pandemia, tudo está estendido. Eu não sei se estáendido. Sim, é estendido. Então, mas eu gosto de habitá-lo aqui. E o que você faz? Você trabalha ou você estudia? O que você faz? Sim, eu trabalho. Eu ainda não estudie. Eu ainda não estudie. Eu ainda não estudie. Sim, eu trabalho agora em supermercés. Sim, supermercés ou supermercés? Sim, eu trabalho agora em supermercés. Sim, eu trabalho agora em supermercés. D'accord, d'accord, ok Dans le café Tu travailles dans le café Dans le café, je fais des sandwiches, quelque chose pour manger, c'est ça D'accord, et alors pendant la pandémie, j'imagine, bon, comme c'est à l'intérieur d'un supermarché Tu dois avoir encore un mouvement, mais j'imagine que le mouvement a beaucoup diminué Oui, beaucoup, beaucoup C'est en 2018, que ce n'est pas de pandémie C'est beaucoup de touristes, les portaux, le tourisme, c'est l'activité principale Donc c'est beaucoup de gens pour la cité, la ville Mais la pandémie, c'est bien difficulté Et Natalia, pourquoi tu as décidé d'apprendre le français ? C'est justement à cause du tourisme dans la région ou non ? Ou pour une autre raison ? Non, j'ai commencé à étudier français quand j'étais 16 ans Quand j'avais 16 ans ? Oui, quand j'avais 16 ans, oui Parce que quand j'ai étudié la révolution française dans l'école J'ai aimé les idéales, etc. Et je pense que la langue française, c'est très charmant C'est très belle, très charmante, très belle Donc j'ai commencé à étudier J'ai fait 13 ans des cours de français traditionnels 13 ans ? 3 ans, je pense Non, 3 ans, pardon, 3 ans D'accord, 3 ans, 3 ans 3 ans Mais... À l'époque, ça Quand tu avais 16, 17, 18 Oui, oui, 18 ans Mais depuis, je n'étudiais pas Je ne pratiquais pas Donc j'ai oublié beaucoup de choses Et je perds de parler français Je suis... À l'époque que tu étudiais, Nathalia À l'époque que tu étudiais Tu avais l'occasion Je sais que c'était un système plus traditionnel Tu te souviens de beaucoup parler Ou non ? Tu faisais plus les cours visés sur des règles Sur compréhension de textes D'autres choses Oui, oui J'étais... J'étais... Comment je peux parler ? J'étais un bon cours C'est un bon cours C'est un bon cours C'est un bon cours C'est pas un bon cours Les professeurs à l'époque C'est très bon aussi C'est des professeurs principaux que j'étais Que j'ai eu ? J'ai eu Ah oui J'ai eu Mais moi Je ne pratiquais pas beaucoup C'est moi qui ne pratiquais pas ? C'est moi qui ne pratiquais pas, oui Et depuis les cours J'ai arrêté Je n'ai... Je n'ai... Développé pas ? Je n'ai pas maintenu le contact ? Développé pas, oui J'ai perdu le contact Avec la langue Et ça Mais je rêve de parler bien le français Et maintenant C'est plus important pour toi Parce qu'au Portugal Le français est presque plus important que l'anglais Oui, oui, oui Exactement Si Et au Portugal Pour travailler Beaucoup de liés Principalement avec le tourisme Les gastronomies Que c'est une chose que je veux faire Oui C'est obligatoire C'est obligatoire Obrigatoire ? Tu as bien dit ? Oui, oui Obrigatoire Parler français C'est la principale langue Pour parler Parce que ici Il y a beaucoup de touristes Françaises Donc Le normal C'est Tu promenades Dans la rue Et Tu écoutes C'est normal de se promener dans la rue Et écouter le français Écouter le français Oui, oui, oui Et normalement Les français ne parlent pas portugais Oui, oui C'est pas très normal Que les français parlent portugais Donc vraiment Oui, oui Et je pense Je pense que Quand je suis allée au Portugal On m'a dit que Le principal tourisme Au Portugal Ce sont des français Oui, oui C'est sûr que les français Qui vont au Portugal C'est les français Les anglais Les anglais Anglaines Oui Les anglais Les anglais On fait la liaison ici Les anglais Oui Les anglais Plus sur le sud Plus dans le sud Pour les plages Oui Les plages, oui Mais Les français Il y a beaucoup de touristes Et tu sais qu'il y a aussi Beaucoup de français Qui prennent leur retraite Qui arrêtent de travailler en France Et qui épargnent de l'argent Pendant leur vie Et avec cet argent En France Ils n'arrivent pas à bien vivre Donc ils vont habiter au Portugal Oui, oui Parce que le côté de vie ici C'est Est plus bas qu'en France Plus bas, oui Plus bas qu'en France Donc C'est mieux Une fois Une touriste française M'arrête Dans la rue Pour me demander Comment elle fait Pour Arriver À un satelier Oui Et demander Tu parles français Et j'ai Je tremblais Oui, oui, oui Tu tremblais Oui, oui Plus en moins J'ai expliqué Pour L'idée Bien sûr Mais J'ai Retourné À étudier français Pour Per Perde 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 La peur Le peur Le peur De parler Tu es de quel groupe Nathalia ? J'ai oublié On m'a dit Mais j'ai oublié Je suis de T15 Du groupe 15 Et tu n'as pas encore Terminé le cours ? Non, non D'accord Je suis dans Le module 17 17 Ok Et Quelle est pour toi La grande différence Entre Le cours que tu as fait Je sais que c'est Il y a très longtemps Mais est-ce qu'il y a Des différences Entre Comment tu étudies Maintenant Et La façon dont tu étudies Dans un système Traditionnel ? Je pense que Maintenant Principalement Parce que C'est Online Et En ligne Et N'est pas Un horaire Un horaire Fixe Un horaire Un horaire fixe C'est Plus facile Pour Faire Des 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 Activités Des Voiles Des cours Et Maintenant Je 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 Ne Écoute Plus Le français Que Quand je Fais Le cours C'est Intéressant Ce que tu dis Parce que Tu as Raconté Qu'à l'époque Tu avais De très bons Professeurs Mais que Toi Tu n'étudiais Pas Parce que Dans le système Traditionnel Souvent Les gens Pensent Ah Je vais à mon Cours De français Une ou deux Deux fois par semaine Une heure Deux heures Et Dans ta tête Tu penses Je fais déjà Le français Le français C'est ça Étudier le français C'est ça Et notre objectif Avec notre cours Et notre communauté C'est de vous montrer Qu'il faut vivre La langue française Plus que de simplement Aller dans un cours Une heure ou deux C'est vraiment Apporter Prendre un peu Du français Et le mettre Dans ta vie D'une manière Que tu aimes Qu'il soit positif Par exemple Tu as dit Que tu aimes la cuisine Tu as dit Que tu as été Très impactée Par la révolution française Et les idéaux De la révolution française Donc C'est ces petites choses Qui sont particulières De Natalia Qui vont faire la différence Dans tes études Ce n'est pas Les verbes Les règles Etc Et Natalia Tu vas te sentir Plus à l'aise Et plus stimulée À parler Le plus tu parles De ces choses-là Qui t'intéressent Oui Je pense que c'est ça Que me fait Ne parler français Parce que je pense que J'ai besoin de savoir tout J'ai besoin de parler très bien J'ai besoin de savoir Conjurer tous les verbes Et C'est ça Tout Tu parles beaucoup De ces choses De ces choses Oui De ça Oui Parce que Je n'ai pas Je n'ai besoin de savoir tout Pour parler Exactement Pour Peu Me Communiquer Avec Les Personnes Oui Pour pouvoir Me communiquer Avec les gens Par exemple Tu as dit Pour peu Me communiquer Avec les personnes C'est compréhensible Parce que c'est Le verbe De pouvoir Même si ce n'est Pas exact Mais c'est compréhensible Et comment Tu vas apprendre Tu apprends En parlant Et alors J'ai lu Ici Dans ta fiche Je vais Te tirer les oreilles Laisse-moi prendre ta fiche On m'a passé des informations Sur toi Et on m'a dit Que tu prenais des cours En débutant De Et je vais te tirer Les oreilles Parce que tu es capable De participer A un cours intermédiaire Tranquillement Tranquillement Tu vas sentir Oh Je ne sais pas Ce mot Ce verbe Etc Mais c'est ce sentiment De sortir de ta zone de confort Qui va te permettre Améliorer ton français Donc oui N'hésite pas Le prochain cours Tu as déjà une date Pour un prochain cours Ou non ? Non Non Alors ton prochain cours Tu peux prendre une date Aujourd'hui Et ton prochain cours Tu vas le faire En niveau intermédiaire Parce que tu es capable De ça Tu es capable De ça Merci Et je vais expliquer rapidement Oui dis-moi Dis-moi Oui Non Tu peux parler Non j'allais dire Que je vais expliquer Une chose A ceux qui nous écoutent Pessoal que está ouvindo A gente Olha que massa É muito interessante Porque a Natália Fez aula 3 anos Em um sistema tradicional Quando ela era adolescente Tudo bem Pode ser que passe algum tempo Que perdeu contato Etc Mas é esse E ela mesma sabia Que eu ia falar isso Para ela Mas Não sabia ? Oui 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 Sabia que você sabia Mas Essa Essa ideia De que Estudar um idioma É Ficar conectado É só Aprender verbos Regras Etc E que só Quando eu tiver Aprendido perfeitamente Regras e verbos Etc É que eu vou poder Me comunicar Perfeitamente É uma ideia Errônea Que na verdade Você precisa se comunicar Para aprender Esses verbos E etc E aí eu vou Eu vou falar francês De novo Aqui com a Natália Mas eu vou deixar Dois segundinhos Aberto aqui E eu quero saber Se vocês acham Que ela está falando Bem ou não Põe aqui Coloca aqui O que vocês estão achando Natália E então Você me disse Que você gosta de gastronomia Você gostaria de trabalhar Em um restaurante Por exemplo Eu sei que você trabalha Em um café E que você prepara Des sandwiches E etc Sim É É a primeira vez Que eu trabalho Com isso Sim Em Brasile Eu sou Profissora De geografia Ah D'accord Sim Eu trabalhei Com os professores De geografia De geografia Quando Je Arrivais Ici Quando J'ai Arrivais Ici Je pensais En changer Le Tu ne voulais Que geografia L'éducation Mais Je Je vais Travailler Avec La gastronomie Je fais Quelque chose Aussi Pour Vendre Les gâteaux Les pains Le fromage Je vais Faire Des cours Pour Profissionaliser Cette La gastronomie Exactement Super Super Alors Quelle ta recette Eu vou tirar Os comentários De novo Pessoal Manu Pires Canella Estava sumida É ativadora De muito tempo Cadê você Manu Só porque Eu bati o olho Nela Vou fechar Os comentários De novo Quelle ta recette Preferée Que ce que tu É me preparar Como recette J'aime Preparer Des gâteaux Gâteaux Chocolat Ou Un autre Type de gâteau Quel type De gâteau Tu aimes Gâteau Les gâteaux Traditionnels Brésiliens Comme Carotte Avec Le chocolat Mais Le très douce C'est aussi Je préfère Travailler Avec Faire Le douce C'est plus compliqué Douce Douce en français En réalité Douce On dit Sucrerie Ou pâtisserie Dans ce cas-là Tu vas dire Pâtisserie Parce que Sucrerie C'est plus Bonbon Etc Voilà Donc tu aimes Faire des pâtisseries Tu aimes Faire des pâtisseries J'ai J'ai peur Faire des pâtisseries Mais c'est plus compliqué Que le Sauté Que le salé Que le salé Le salé Le salé Tu trouves Que c'est plus compliqué Je pense que oui Parce que C'est Les détails Je peux Quelque chose Plus Moins La recette Change complètement Change complètement Oui Mais J'aime Pardon C'est quelqu'un Qui parle Mais je préfère Cette Cette Mais Aujourd'hui Maintenant Je fais Des quiches Aussi J'aime Faire Des quiches Les quiches C'est bien Parce que C'est extrêmement Pratique Et Oui Je trouve Que l'alimentation Française C'est une Alimentation Très rapide L'alimentation Brésilienne La notion D'alimentation Brésilienne C'est une notion Qui met beaucoup De temps Par exemple Tu vas faire Des haricots Pour ces gens Tu vas devoir Laisser cuire Pendant très longtemps Et en France Et en France Bien sûr Dans la gastronomie Française Il y a des choses Qui mettent très longtemps Mais dans ce qu'on mange Tous les jours Ce sont des choses Assez rapides Comme Quiche Par exemple Avec une salade Où les gens Où les gens mangent Beaucoup de sandwich Aussi À midi C'est une Normalement Les français mangent Peu à midi Pendant la semaine Et beaucoup le soir C'est Le contraire Je pense Du Brésil Pas du portugais Du Brésil Oui Au Portugal Tu as changé Tes habitudes alimentaires ? Non 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 changé Non ? Maintenant Je change Parce que je Je n'ai mangé Plus La viande C'est difficile Au Portugal Non ? Je n'aimais pas De viande D'ici Donc Pour moi Oui C'est plus cher Mais le poisson Tu manges ? Rarement Rarement D'accord Rarement Rarement Je mange Mais je ne vais Les manger pas aussi Tu veux Devenir Végétarienne Ou végétarienne ? Qu'est-ce que tu veux ? Végane Sans oeufs ? Sans rien ? Non C'est impossible De faire un gâteau Sans oeufs ? Pour maintenant Végétarienne D'accord Parce que J'aime Les fromages Aussi Donc C'est deux semaines On fait Les changes Je suis au régime Depuis la fin Du mois de janvier Et c'est un régime Très restrictif J'ai perdu Jusqu'à maintenant Sept kilos Depuis janvier C'est beaucoup Pour moi Je n'avais Je pense que C'est le maximum Que j'ai perdu Dans un régime De ma vie Mais j'avais besoin Parce que J'ai eu Théo J'ai grossi Je travaille comme une folle Il y a trois ans Et il y a eu la pandémie Donc les trois choses ensemble Ça a fait Pour moi Ah oui oui Dans la pandémie Je ne fais D'activités Des sportifs Hier Je ne faisais pas Mais maintenant On a acheté Des équipements De sport À la maison Et j'ai commencé À refaire Mais Mais Je laisse toujours Tous les jours J'ai une bonne excuse Pour ne pas faire Je pense ça Ah oui oui Et oui Il faut que je fasse C'est plus difficile C'est plus difficile Chez moi aussi C'est un peu compliqué Et alors Je te disais ça Parce que dans mon régime C'est un régime Très restrictif Mais Au contraire En réalité Je ne peux pas manger De farine De blé De glutem De Je ne peux pas manger De lait de vache Donc tout le fromage Yaourt Les quiches Lorraine Je ne peux pas manger Une quiche par exemple C'est tout ce qui est interdit C'est pour la quiche Oui Quiche Jamais Je ne peux pas manger des oeufs Je ne peux pas manger d'oeufs Seulement des oeufs de caille Tu sais ce que c'est un oeuf de caille ? C'est les petits oeufs Oui oui Ça je peux Mais les oeufs normaux Je ne peux pas Donc la quiche C'est tout ce que je ne peux pas Ah oui Dans la quiche Il y a du beurre De la farine Des oeufs Du lait De la crème fraîche De lait Donc tout ce que je ne peux pas Tout Mais c'est très Je trouve que c'est très difficile Parce que Je ne suis pas Une personne qui aime Beaucoup la viande Je mange la viande Mais je ne suis pas Très fan de viande Mais comme j'ai enlevé Le lait Les oeufs Etc Il ne me reste seulement La viande Oui Par exemple À midi Je mange De la viande Ou du poisson Ou du poulet Et de la salade Et le soir Je fais des légumes Et de la viande Du poulet Ou Ou du fromage De chèvre Je peux du fromage De chèvre Donc en ce moment Je mange beaucoup De fromage de chèvre Quel est ton fromage préféré ? Mon fromage Je pense que c'est Gorgonzola Ah oui Gorgonzola Très fort Gorgonzola Oui Je pense oui Un peu avec le vin Et dans la recette Dans la recette C'est mon préféré Les pâtes Avec les En crème Et le gorgonzola Et en France Il y a un équivalent Du gorgonzola Mais qui est moins salé C'est le roquefort Il y a deux types De fromage similaires C'est le roquefort Et le bleu Et le bleu Ici Oui Ici c'est plus facile Oui Oui Et ici c'est plus facile Acheter le bleu Que les gorgonzola Ah oui Dans le supermarché C'est plus facile Les gorgonzola C'est parce que l'Italie C'est un peu plus Oui C'est un peu plus Mais les blés Oui oui Et le bleu C'est plus piquant Mais c'est moins salé Mais tu as dû sentir C'est plus piquant Oui 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 Mais c'est très 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 Oui Et quand j'étais petite Je devais avoir Quatre ou cinq ans J'adorais le bleu Ce qui est très bizarre Parce que les enfants Normalement n'aime pas C'est plus piquant Mais j'adorais le bleu Oui Super Super Natalia Vou abrir os comentários E eu vou fazer Um primeiro comentário Aqui antes de deixar A Natalia falar Daqui a pouco Ela vai falar Mas eu queria ouvir De vocês também O que vocês acharam Dessa conversa E meu primeiro comentário É Olha como é louco Natalia Ela falou assim Ah eu tenho medo De falar Em algum momento E sabe o que acontece Natalia Não sei se você reparou isso Vai me falar depois Pode ser sincera A gente começa sempre As situações de conversação Quando a gente não tem Tanta prática de conversação Com medo Porque a gente fica pensando O que será Como será que vai ser Será que eu vou conseguir Explicar Etc Aí À medida que eu fui Te enrolando E é uma estratégia Eu fui te enrolando Falando de coisas Daqui a pouco Você esqueceu Praticamente Que você estava falando Em francês comigo E aí Flui melhor E aí Você começa a conseguir Se expressar melhor Inclusive me interromper Mudar de assunto Quando eu estou falando De uma coisa E isso É uma coisa Que eu fico Extremamente feliz E é por isso Também Que eu te digo Você não pode mais Pegar aula No Depriton De Vou te dar Branca Pública Aqui Você tem que pegar A aula No Intermediaire Pelo menos Isso vai ficar Provavelmente Pouco tempo No Intermediaire Porque é importante A gente se lançar Um desafio Um pouquinho maior E essa é uma grande Oportunidade Que você tem Enquanto ativadora De se deixar enrolar Eu quero que você Esqueça Que você está fazendo A aula de conversação Porque você não tem Que acertar Você tem que falar Você tem que falar 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 E aí Quando você estiver Falando assim Você não vai nem perceber De repente você vai falar Cara Passei uma hora Falando francês Esse que é o nosso Grande objetivo Com as aulas de conversação Mas eu quero saber De você Depois eu vou te dar Alguns feedbacks Oui Eu te escuto Eu sou muito Eu sou muito Eu sou muito Porque quando Eu vi Os e-mails Com o formulário E etc Eu pensei Eu vou fazer Porque Eu tenho Preciso Me Me Défie 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 Oui De me Défier J'ai Besoin De me Défier J'ai Besoin De me Défier Epa Travou A voto Voto Tu as Travado Natalia Tu as Besoin De te Défier Oui Et Et ça Depuis J'ai pensé Mon Mon Dieu Je 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 Fais Des Conversations Avec Dans Mon Non Sur L'Instagram Donc Tous Mes Amis Aussi Peu Voir Peu Voir Oui Peu Voir Et j'ai commencé à penser C'est ça Toujours Mais Je suis très heureuse De Me défier De faire Cette conversation Et alors Tu vois C'est important Ce que tu dis Parce que Quand on Quand on décide De faire un pas Et qu'on n'est pas Complètement sûr Mais maintenant Un cours de conversation Normal Par exemple Va te sembler Très tranquille Parce qu'il n'y a plus De public Oui Oui Alors C'est une opportunité Que tu passes Et aussi Que tu te rendes compte Que si un touriste Vient te parler en français Que si tu as une occasion De parler français Tu peux profiter De cette situation Ça va être extraordinaire Que tu puisses profiter De cette situation Alors Ne perds pas Ne perds pas Cette chance Super Oui Merci Je t'ai noté Quelques petits détails Mais c'est très intéressant Parce que Jusqu'au moment Où tu étais un peu plus Stressé On va dire Tu faisais des confusions Qui sont plus basiques Par exemple Quelques fois Tu confondais un peu Quand est-ce que J'utilise le verbe être Ou avoir Tu me disais Quand j'étais 16 ans Quand j'avais 16 ans Quelques petites confusions Comme ça Mais je sais Que ce n'est pas Une erreur Que tu ne sais pas C'est une erreur Parce que Tu manquais de confiance Donc Tu comprends ? Donc quand tu commences A être plus confiante Tu ne fais plus Ce type d'erreur Et tu es concentré Sur la communication Je vais te expliquer Ça en portugais Que je pense que C'est legal Tout le monde entender Algumas choses Que par exemple Je t'avais apponté Pour Nathalie Que elle était errant Au début de la live Au final de la live Elle n'a pas errat Et pour que ? Parce que elle aprendeu Durante la live ? Non Parce que elle a foi Soltando Essa exigência Que a gente joga Para a gente mesmo Para a gente Achar que Nós precisamos Acertar sempre Etc E E Isso é muito Importante Porque No final da live Essas mesmas coisas Que no começo Ela estava errando Ela não estava mais errando Porque ela estava agora No final Focando na comunicação E não focando Em deixa eu falar certo E por isso Que eu falo Para os ativadores Sempre fazerem aula De conversação Desde o começo Que a maior parte Dos lugares Não tem Eu não conheço Escolas que tem A aula de conversação Desde o primeiro mês De aula Eles não vão Permitir que vocês Façam aula de conversação Porque Aqui o nosso objetivo É que você conquiste A sua voz francesa Que você Consiga falar Com naturalidade E se sentir à vontade E para isso É um treino É um treino mental E é claro que é um treino De francês também Muscular Etc Mas você precisa Mas você precisa Ter o hábito De falar 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 E quanto mais Você fala Mais você entra Nesse segundo estado Que você estava Aqui no final Que é muito legal Que você tinha a capacidade De me interromper De mudar de assunto De voltar no assunto Que eu tinha parado Então isso te dá Mais naturalidade Quando você fala E bravo Foi muito Muito legal E é muito legal A gente poder mostrar Isso para as pessoas Porque tanto quem é ativador Que está aqui acompanhando a gente Quanto quem não é Começa a pensar Poxa, é mesmo Talvez Eu tenha assim Mais capacidade Do que eu mesmo Imagino que eu tenho Só que ou eu não tenho A oportunidade De falar Ou eu não estou Me dando a oportunidade Os ativadores Normalmente é isso Às vezes não pega A aula de conversação Porque tem medo Cê vê Cê vê Cê é mon car Cê é ton car Agora, olha Natalia A partir de maintenant Todos os 15 dias Tu vai fazer Um cours de conversação Jusqu'à terminar Te cours E tu vai fazer Tu vai fazer Le cours Niveau intermédiaire Le prochain cours Niveau intermédiaire D'accord? Ok, d'accord E tu vai ver Que ça vai être facile Tu vai être surprise Tu vai pensar Wow, ce n'est pas Je pensais Que ça allait être Très difficile E tu vai te rendre Conte de ça Oui, oui Super D'accord Bravo, Natalia Continue comme ça Merci Merci beaucoup De ta participação Merci beaucoup Et à très bientôt À très bientôt Bisous Tchau, tchau Bisous Tchau, tchau Incrível E olha, pessoal Antes da gente terminar Agora que eu falei Tchau Para a Natalia Ela falou que está No módulo 17 Se eu não me engano Se ela estiver aqui Ela ainda pode falar Ela é minha aluna Ela é ativadora Ela é da turma 15 Está aproximadamente No módulo 17 Se eu não me engano Manu Pires Canella Me manda uma mensagem Por favor Eu quero saber Se Uma época Eu queria te mandar Um presente Eu te mandei um presente E eu nunca recebi Uma resposta Se você recebeu Meu presente Então quero saber Se você recebeu Por favor Aqui estou dando recado Para alunos No meio da live Foi mal, gente Mas enfim Muito legal Essa postura da Natalia Porque Às vezes tem gente Que fica Ela falou Wimo de set Tem gente que fica Sempre preso Achando que Nunca Nossa, Natalia do céu Você acredita Que eu mandei Esse negócio Eu vou ter que rastrear Porque outra pessoa Recebeu Obrigada Foi mal, gente Então Voltando aqui Aos nossos assuntos Às vezes as pessoas Ficam tão presas Nos seus medos Que elas não avançam Não buscam Outras soluções Não tentam Se arriscar Um pouquinho mais Então se você É uma pessoa Que quer falar francês Você precisa saber Você precisa estar ativo Você precisa estar em movimento Rumo ao seu domínio Da língua francesa Mas em busca ativa Você não pode aprender De forma passiva A Natalia, por exemplo Passou três anos estudando E depois de um tempo Parecia que ela não conseguia Se sentir à vontade Para falar Então é porque Faltou naquele percurso A ativação de fato Do francês E para saber mais sobre isso Hoje mais ou menos Umas dez da noite Eu vou entrar no café Daquilizar E também A gente vai se encontrar Aqui novamente Amanhã Às dez e vinte da manhã E amanhã Às cinco e vinte da tarde E por aí vai Um grande merci à Natalia Muito obrigada E se alguém aqui Estou vendo que é Carminho83 Quero ser sua aluna Mas eu gostaria Mais informações Porque eu estou em outro país Carminho83 A Natalia, por exemplo Mora em Portugal Então não importa Em que país você está E o que eu te convido A fazer é entrar No meu perfil Aqui no Instagram E no meu perfil Do Instagram Tem um link Lá tem uma descrição Quem eu sou E tem um único link Que dá para você apertar Que é para você participar Do meu evento La Voie A sua voz francesa O evento que vai destravar A sua voz francesa E fazer você falar francês Ele vai acontecer Do dia 10 ao dia 16 De maio E é um evento 100% online E 100% gratuito Para você participar Você entra nesse link Que eu falei Que está na minha página Deixa o seu nome E seu e-mail E você vai conseguir Participar do nosso evento Que é só para quem se inscrever Tá bom? Merci beaucoup Um gros bisou E à très bientôt Tchau